Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje vamos estar dando início em um novo cultivo aí para o canal, dessa vez a gente vai estar plantando maracujá e a gente vai filmar desde a semente até o dia da fruta, por isso se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, beleza? Isso vai ocorrer mais ou menos dentro de seis meses a partir de hoje. Hoje vai ser o primeiro passo que vai ser semeando elas, eu escolhi esse recipiente aqui, um copinho descartável porque é barato e dá para você comprar vários e uma boa produção, como vocês estão vendo aqui, tem vários copinhos aqui, tem 28 copinhos e cada copinho eu jogo três sementes galera, agora vocês estão vendo aqui, essas sementes eu peguei de um maracujá que eu colhi do pé você não precisa comprar, é só você achar um maracujá e tirar as sementes, deixa secando a semente porque ela vai vir com a polpa você deixa secando no sol e quando ela estiver bem seca você planta ela, tá vendo? aqui eu vou jogar quatro sementes dentro desse copinho descartável e depois que você jogar a semente você vem com uma leve camada de terra com aproximadamente um centímetro, não pode ser muito galera senão a semente vai ficar muito lá embaixo e ela não vai ter força para germinar, para o broto sair da terra já fiz a semeadura aqui nas outras plantas, nos outros copinhos e agora eu vou cobrir com uma leve camada de terra e depois vou jogar uma água a semente do maracujá demora mais ou menos de 10 a 15 dias para estar germinando então é uma semente que germina rápido e agora está na época certa que é a primavera a gente vai estar plantando maracujá e assim que chegar o verão ela vai começar a produzir beleza galera? então você que gosta de maracujá, aproveita aí e segue nossos passos para você estar colhendo junto com a gente na mesma época, beleza? é uma planta muito fácil de ser cultivada, o único problema dela são os lagartos mas ao longo dos vídeos a gente vai estar mostrando dicas, a gente vai estar mostrando algumas receitas de remédios caseiros para você estar fazendo aí não vai danificar a sua planta e também não vai estar envolvendo nada de agrotóxicos para você estar colhendo um maracujá totalmente orgânico, totalmente saudável beleza galera? então o vídeo de hoje é esse, é o primeiro passo, é a semeadura e depois que germinar daqui 10 dias eu volto para atualizar esse vídeo e todos os vídeos eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? as atualizações, então vocês vão lá que vocês vão encontrar esse é o vídeo 1 e assim que sair o vídeo 2 eu volto para mostrar o resultado para vocês, beleza galera? vamos plantar maracujá porque está na época, aproveitem e boa sorte aí, valeu? espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo